Bom dia, meus irmãos. Irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. É bom que nós possamos estar juntos, apesar de algumas limitações, mas é com satisfação que nós podemos ter este culto presencial. E que bom que os irmãos vieram, assim como aqueles que estão a acompanhar-nos através da transmissão na internet, também separaram este tempinho, apesar da distância, para estarmos aqui. Vamos começar o nosso tempo com a adoração ao Senhor individual. Cada um de nós, silenciosamente, vai orar, preparando o nosso coração para este tempo de louvor que queremos prestar ao Pai, enquanto ouvimos o nosso prelúdio instrumental. O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. Que a graça e a paz do Senhor, aquele que dirige as nossas vidas, o nosso Salvador, possa estar com cada um de nós. Nós queremos nos reunir para o adorar, para aclamar a sua bênção, no sentido de possamos viver vidas que o agradam, andando de acordo com a sua vontade, dirigidos pelo Espírito Santo. E é este o foco da leitura que nós vamos fazer no início deste culto, glorificando ao Senhor, mas também lembrando que nós somos chamados a viver de acordo com a sua direção. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. Esta leitura é retirada do Evangelho de João e da Carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos ler responsivamente conforme o texto for sendo projetado. E diz assim... Diz-se Jesus... Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Para isto é necessário que nós, de forma regular, de forma constante, de forma repetitiva e consciente, nos entreguemos nas mãos do Senhor, rugando que Ele possa dirigir as nossas vidas. Este cântico inicial fala sobre isto. Eis-me aqui, Senhor. Venho-me render. Esta expressão é interessante, não é? Fala sobre combates, sobre lutas. Quando alguém perde a luta e já não tem mais forças, rende-se. Ok, eu me rendo, não consigo mais. A ideia é esta, irmãos, é que nós, às vezes, parece que lutamos contra o Senhor. E o que nós temos que fazer não é ficar lutando contra a vontade dEle, mas entender que o Seu amor por nós é extraordinário. Então a gente rende-se. Olha, eu não vou mais lutar. Toma conta, controla, dirige, porque eu quero viver de acordo com a Tua vontade. Volvemos ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Venho-me render. Eis-me aqui, Senhor. Venho-me render. Venho-me, Senhor. Venho-me. Venho-me a vida oferecer. Para que a cruz, no meio da adoração, eu envio que é da velha criação. Eu sei, Senhor, que é direito o Teu Mudares tudo em alguém como eu Se esteja melhor que tens pela minha vida Só me resta em amor-te obedecer Eu sei, Senhor, que é direito o Teu Mudares tudo em alguém como eu Se esteja melhor que tens pela minha vida Só me resta em amor-te obedecer Só me resta em amor-te obedecer Amém Então, esta vida é a vida ideal É claro que nós ainda estamos manchados pela nossa natureza pecaminosa Então, isto está a trabalho Nós crescemos nisto É um progresso Sabrília o chama o processo de santificação No qual nós sistematicamente lembramos que temos que dar ao Senhor O centro das nossas decisões Pode ser dito de várias maneiras Mas poeticamente nós falamos de coração Sabemos que o coração não pensa, não é? É apenas uma bomba de sangue Mas é a ideia de que é o centro das nossas emoções E das nossas decisões Nós entregamos ao Senhor E é isso que vamos cantar agora Continuando neste entendimento De que o Senhor deve ter o controle e a direcção das nossas vidas O Senhor deve ter o controle e a direcção das nossas vidas A ter o controle e a direcção das nossas vidas E o coração te honrar Com tudo o que há em mim Te dou louvor Minha adoração é só pra ti Do teu meu coração E todo o meu ser Pra ti quero viver E todo o meu aspirar E por onde eu andar Faz tua vontade em mim Senhor, meu desejo E te adorar E de coração Te honrar Com tudo o que há em mim Te dou louvor Minha adoração é só pra ti Do teu meu coração E todo o meu ser Pra ti quero viver E todo o meu respirar E por onde eu andar Faz tua vontade em mim Do teu meu coração E todo o meu ser Pra ti quero viver E todo o meu respirar E por onde eu andar Faz tua vontade em mim O que há em mim Do teu meu coração Com tudo o meu coração E o meu coração E todo o meu coração Senhor, Deus e Pai esta liberdade e podemos estar todos juntos Senhor, eu peço que o Senhor seja o nosso condutor, Senhor peço que seja o Senhor a conduzir as nossas vidas porque nós muitas vezes pensamos que somos donos do nosso próprio corpo, da nossa própria mente da nossa própria vida, Senhor, mas quem nos dá a vida és Tu, quem nos tira és Tu quem nos dá as vitórias és Tu quem nos dá as derrotas és Tu, Senhor Tu sabes aquilo que nós devemos ter, aquilo que nós devemos fazer por isso eu peço ao Senhor que nos conduza, Senhor, e que seja o dono das nossas vidas, Senhor em nome de Jesus, amém amém, e é que bom nós podemos estar juntos, não é? apesar de alguma limitação, então é bom que o irmão dê uma olhadinha a quem está à volta e saudar aqueles que vieram, mesmo que não possamos chegar mais perto, pelo menos de longe nós podemos saudar e ver aprender a fazer a leitura dos olhos, não é? não dá para ler os lábios, mas a gente lê os olhos e consegue perceber que ele está a sorrir e é bom estarmos juntos na casa do Senhor os irmãos podem sentar-se nós queremos dar as boas-vindas novamente a todos os irmãos, todos os visitantes que separaram o tempo para estar connosco aqueles que estão a acompanhar a nossa transmissão dizer que a vida da Igreja é feita de muitas muitas situações e nós devemos estar a acompanhá-las como família em Cristo para poder orar e pedir ao Senhor por cada uma delas nosso irmão Ricardo Monteiro e a esposa Diana estão ausentes hoje por questão de saúde a Diana desenvolveu alguns sintomas esta semana que seriam compatíveis com a virose do Covid ela foi fazer o teste na sexta-feira foi a data que conseguiu ainda não teve o resultado e por uma questão de preservação dela e da comunidade não vieram hoje portanto vamos orar pela recuperação dela entretanto o Ricardo também está com alguns sintomas que o Senhor os possa restabelecer nós temos acompanhado o pastor Sérgio nas suas lutas e tribulações e tem sido muitas depois de perder o seu filho e a sua esposa ele perdeu recentemente o outro filho o mais novo difícil, não é? palavras nós podemos encontrar bem, o corpo do Luís foi trazido para Portugal, já está cá mas devido ao fim de semana prolongado ele só vai ser desalfandegado na terça-feira então o culto do culto de despedida o culto fúnebre vai ser realizado na terça-feira às duas e meia da tarde na Igreja Batista do Cacém porquê no Cacém? porque em termos logísticos ficava mais fácil é próximo, o cemitério vai ser esse e então pediram-nos que fosse assim e a Igreja do Cacém amavelmente nos cedeu o espaço para que possa ali acontecer eu sei que a dia de semana eu sei que a hora de trabalho e de escola para muitos irmãos é impossível mas hoje que eventualmente puderem chegar ali para expressar o seu conforto o seu carinho o seu consolo ao pastor terça-feira às duas e meia e mesmo não podendo estar lá vamos manter as nossas orações a nossa missionária missionária da APEC de Holanda Melo que nós acompanhamos e apoiamos está a passar por um processo que foi levantar por parte da Ordem dos Psicólogos ela é psicóloga formada e a Ordem dos Psicólogos chamou-a à responsabilidade por causa da posição que ela tem tomado publicamente contra a ideologia de género nós temos dito aos irmãos que a coisa vai apertar irmãos não sou profeta necessariamente mas nem é preciso é só olharmos para os sinais dos tempos ela tem alguns dias para se preparar e está tendo o apoio de um advogado em Cristo para poder responder o risco é que ela possa perder a sua licença como psicóloga para atuar desta maneira irmãos nós precisamos responder a igreja de Jesus tem que responder chega um ponto em que nós temos que dizer então daqui não dá para passar nós não podemos continuar a simplesmente aceitar tudo como se nada fosse este é um ponto em que nós temos que fazer a nossa barreira e lutar e vamos acompanhar a nossa irmã isto é uma questão de oração irmãos essencialmente é uma batalha espiritual então oremos para que a Holanda possa ter sabedoria para que ela possa achar graça diante daqueles que vão julgar esta situação e que o Senhor possa lhe dar vitória mas como a vida da igreja é feita de momentos difíceis mas também de alegrias esta semana como os irmãos sabem dia 1 nasceu o Jónatas filho do Gabriel da Priscila e o primeiro neto do pastor agora o pastor tem outra categoria subiu de categoria tem uma nova listinha aqui já recebi as boas-vindas a muitos irmãos que fazem parte do clube dos avós estou quase no Ágape estou quase lá estou quase a chegar estou a chegar irmã estou a chegar guarda lugar para mim não é? enfim nós queremos agradecer as orações dos irmãos o Senhor abençoou o processo a Priscila foi muito corajosa e nós temos alegria não é? da chegada do Jónatas e agradecemos a Deus porque ele nasceu bem nasceu com saúde e tudo isto é motivo de nós agradecermos ao Senhor então curvemos a cabeça mais uma vez e vamos levar estes assuntos ao Senhor em oração Pai nós te louvamos pela vida da igreja e porque nós somos família em Cristo nós podemos chegar à tua presença com os nossos pedidos e agradecimentos nós rogamos a bênção da saúde para o Ricardo e a Diana que possas restabelecê-los que possamos ter a alegria de que a resposta do teste seja negativo Senhor nós te pedimos mas de qualquer modo nós pedimos que tu estejas com eles a recuperá-los fisicamente continuamos a pedir Senhor a tua graça Pai o consolo que só o teu Espírito pode trazer ao coração do Pastor Sérgio ajuda-o neste tempo tão difícil Senhor e mais uma despedida tão dolorosa mas que ele seja fortalecido por ti Senhor e que a cada dia ele sinta que as suas forças estão renovadas nós te rogamos pela Iolanda Senhor e pedimos a tua proteção para ela ao Senhor dá-lhe vitória neste processo faz justiça diante daqueles que se levantam contra os teus princípios a orientação da tua palavra que ela seja usada por ti para ser instrumento de bênção nesta hora nós te pedimos e agradecemos Pai pela chegada do Jonatas obrigado porque abençoaste a Priscila obrigado pela alegria que a sua chegada traz Senhor que aquilo que os seus pais têm desejado para ele possa realmente se cumprir nós te louvamos pela sua vida pela saúde com que ele chegou até nós abre Senhor agora os nossos corações e o nosso entendimento para compreendermos o teu recado para nós nesta manhã pedimos em nome de Jesus amém imagine e eu creio que esta imaginação é algo que todos nós de alguma maneira talvez já tínhamos feito mas imagine que lhe era dada a oportunidade de voltar atrás na sua vida não vou pensar quantos anos voltar atrás 2, 5, 10, 20 anos depende bem, alguns aqui não conseguem voltar 20 anos mas pronto imagine que você tinha essa possibilidade e voltava com a possibilidade de mudar algumas coisas erradas que tinham sido sua responsabilidade você falhou falou o que não devia fez o que não devia fez a opção errada escolheu o caminho que não devia ter escolhido mas tinha a possibilidade de voltar aceitaria aceitaria é oportunidade quem é que não gostaria de voltar atrás no tempo para corrigir os erros para refazer algumas escolhas que hoje nós sabemos que não foram boas para retirar palavras que foram ditas e que trouxeram consequências é verdade que nós de vez em quando ouvimos algumas pessoas a dizer assim se eu vivesse outra vez não mudava nada fazia tudo da mesma maneira meus irmãos isso é arrogância para não dizer outra coisa para não ser mais pesado isso é tolíssimo só o tolo vaidoso não é sem consciência é que diz que não queria mudar nada eles tentam transmitir segurança e confiança estão só a mostrar profunda tolice porque a verdade irmãos é que todos nós temos errado e todos nós se pudéssemos voltar certamente mudaríamos coisas em que falhamos isto é um desejo natural a questão é que nós não podemos fazê-lo sim o homem gosta desta ideia então há filmes séries livros sobre a volta a máquina do tempo voltar atrás do tempo e nós ficamos ali a ver como é que poderia ser mas quando nós vemos estas estas histórias o que nós percebemos é que parece que não funciona bem não é uma das mais famosas já tem muitos anos um filme chamado Back to the Future teve três filmes até fez muito sucesso e nós assistimos o filme e ficamos ansiosos nervosos não é sentados apertados porque e agora o tempo vai e ele tem que fazer senão as coisas e como acontecem todas essas histórias nós descobrimos que pequenas alterações têm grandes consequências este filme não é uma trilogia e o filme 2 o mundo é uma desgraça por causa de uma uma coisa mal feita no filme 1 e nós percebemos que se voltássemos atrás do tempo para corrigir os nossos erros provavelmente não íamos conseguir corrigir nada e provavelmente ainda íamos fazer pior ainda esta é a realidade da nossa vida mas a Bíblia irmãos este livro extraordinário entre as muitas coisas que nos fala a respeito da boa nova do Senhor nos diz assim há alguém que é capaz de invadir o nosso passado e corrigir os nossos erros e mudar a nossa ficha há alguém há alguém que pode ir ao nosso passado pegar os nossos erros todos e apagá-los e a nossa ficha fica limpa uau não sabia disso só há um que é capaz de fazer isso Jesus já pensou assim Jesus pode ir ao seu passado e ele chega lá e ele apaga aquilo que está de errado e é por isso que a Bíblia diz que nós somos apresentados diante de Deus como santos nós não somos santos irmãos não é? quantas vezes até a gente usa essa expressão até para nos desculpar eu não sou santo não sou santo não é? diante de Deus você é sabe porquê? por causa daquilo que Jesus fez ele vai ao seu passado e ele limpa a sua ficha e você pode aparecer diante dele limpo não há outro que possa fazer isto e esta questão é fulcral irmãos porque nós não podemos aparecer diante do Senhor com a ficha verdadeira com a ficha que nós temos porque ela tem tanta coisa errada que só nos resta a condenação nós nunca seremos o que devemos ser enquanto não ficarmos livres do nosso passado e só Jesus pode fazer isto mas para isso nós temos que enfrentar questões que a maioria de nós não gosta de enfrentar o homem moderno irmãos ele gosta do conforto e entretenimento foge da meditação foge da autoanálise e não gosta quando outros fazem análise quando outros nos dizem olha mas sabes que olhando bem para ti tem em conta isto e aquilo e aquilo outro olha a verdade a respeito de ti nós não estamos ficamos irritados com a pessoa sabe lá o que é que está a falar você não me conhece não sabe nada de mim ficamos irritados irmãos porque a razão pela qual nós temos desgosto em fazer autoanálise autoavaliação é que se nós formos honestos nós vamos descobrir que o nosso maior inimigo somos nós mesmos o apóstolo Paulo que fez esta avaliação pessoal e ele escreveu de forma pública o seguinte ele disse porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum e com efeito o crer está em mim mas não consigo realizar o bem porque não faço o bem que eu quero mas o mal que eu não quero faço miserável homem que eu sou irmãos isto é autoanálise isto é alguém que parou e olhou para a realidade do seu próprio coração e disse é mau é maligno Paulo sabia que de facto as pessoas ficariam chocadas se pudessem ver o nosso interior se pudessem ver o que nós pensamos as opiniões que nós temos as nossas intenções escondidas os nossos objetivos mascarados a verdade irmãos é que nós somos somos bastante hipócritas porque normalmente nós condenamos nos outros aquilo que existe em oculto em nós é como na parábola de Jesus não é nós queremos tirar o ciscozinho no olho do outro que tem uma trave no nosso que a gente não vê Jesus disse deixa de ser hipócrita tirar a trave do teu olho primeiro tens uma coisa enorme nem consegues ver direito como é que estás a reclamar do ciscozinho que tem no olho do outro mas irmãos a verdade é que neste texto do apóstolo Paulo em que ele abre o seu coração para revelar a verdade daquilo que está escondido dentro dele ele felizmente não termina naquele texto que eu li se eu terminasse ali o texto era muito deprimente era mesmo uma fossa da qual a gente não saía o texto continua e logo a seguir ele diz assim mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor e logo a seguir no início do capítulo seguinte ele diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte ó irmãos aleluia o Senhor fez isto por nós o Evangelho fala de um investimento impensável custoso e pessoal feito por Deus em nosso favor contra toda a lógica contra toda a normalidade contra toda a justiça da situação o Senhor nos amou e em graça pura ele nos enfrenta e nos chama para um teto a teto a sós com ele para que ele possa modificar o nosso passado e nos dar vida nova ele nos ama não porque nós mereçamos mas porque ele é amor e apesar de nós sermos pecadores convictos hipócritas consumados mentirosos reticentes e poucos dignos de confiança o Senhor nos ama porque a palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós sendo nós ainda pecadores é neste confronto com o pecador que Deus faz nascer uma nova vida com um potencial totalmente novo eu queria ler com os irmãos e ver um dos episódios bíblicos um dos muitos episódios bíblicos que nos fala como é que isto acontece abra a sua Bíblia primeiro livro da Bíblia Gênesis capítulo 32 abre e mantenha aberta nós vamos começar a ler mas depois vamos continuar versículo 22 Gênesis 32 22 diz assim Levantou-se naquela mesma noite tomou suas duas mulheres suas duas servas seus onze filhos e transpôs o Val do Jaboque tomou-os e fez-lhes passar o ribeiro fez passar tudo o que lhe pertencia ficando ele só e lutava com ele um homem até ao romper do dia Jocó está num momento o chave da sua vida e ele sente que tudo o que ele é tudo o que ele tem sido vai ser questionado e ele não está preparado ele está cercado de gente ele tem quatro esposas na verdade duas esposas e duas concubinas mas pronto mas ele tem quatro mulheres tem onze filhos não chegou aos doze porque o Benjamim ainda não nasceu tem servos tem servas tem empregados tem escravos tem uma quantidade de gente com ele companheiros de viagem na verdade há uma verdadeira multidão com ele mas ele está solitário não sozinho solitário são coisas diferentes já se sentiu assim? há gente à sua volta mas você não consegue se abrir talvez até haja família talvez até haja amigos mas na prática talvez ninguém realmente o conheça é porque nós só somos o que realmente somos irmãos quando estamos a sós quando ninguém está a olhar quando não há expectativas a cumprir quando não há alvos a alcançar quando não há comparações a fazer quando nós estamos sós é que somos quem realmente somos e nós estamos sós sempre que estivemos rodeados por pessoas que não sabem quem nós somos e por isso nós vivemos num mundo de solidão nunca houve tanta gente no mundo e nunca houve tanta gente só ele Jacó nem sabia mas era propícia a esta solidão porque Deus Deus precisa operar em Jacó mas as operações são feitas no centro cirúrgico e no centro cirúrgico não dá para chamar visitas não é? a gente não tem visita no centro cirúrgico quando você está lá dentro só a equipe cirúrgica Deus é uma equipe cirúrgica que se completa ele faz o trabalho todo ele é o cirurgião o anestesista o instrumentista ele faz tudo e o Senhor precisa fazer esta operação em nós ele deseja fazer essa transformação e para isso ele nos chama para estar com ele vejam irmãos o momento que ele está a viver é um momento duro é um momento tenso é um momento difícil ele está ele sente que a sua vida está em risco ele tem medo de poder não somente ele ser morto mas toda a sua família e nesta hora de grande grande dureza nesta hora de grande dificuldade há decisões que ele tem que tomar mas ele ele está a titubear ele não sabe o que fazer ele tem medo mas o texto nos diz que ele não fica sozinho Deus vem ter com ele e o que é que Deus vem fazer? vem consolar não é? ó Jacob não fiques assim não é? eu estou contigo vai correr tudo bem Deus vem Deus vem trazer uma palavra de conforto não é? Deus vem lhe dar segurança está muito na moda agora por causa da pandemia tudo vai ficar bem não é? as florzinhas tudo cor-de-rosa vai ficar tudo bem Deus veio não é? e deu assim umas pancadinhas nas costas do Jacob e disse vai ficar tudo fixe não fiques nervoso não irmãos não é isso que o texto diz o texto diz que o Senhor veio lutar com ele veio confrontá-lo e quando estamos a ler a história em termos de sequência nós podemos até ficar um pouco incomodados dizer assim mas o Senhor ele está em sofrimento o homem está em angústia ele está sozinho ele está cheio de medo tenha um pouco de paciência caramba deu uma ajudazinha não é? deu uma palavra de apoio mas Deus sempre faz exatamente aquilo que nós verdadeiramente precisamos e por isso ele nem sempre faz o que nós queremos verdadeiro amor irmãos não é aquele que diz o que nós queremos ouvir é aquele que diz o que nós precisamos ouvir e há tão poucas pessoas dispostas a pagar o preço porque nós queremos ser agradáveis e nós queremos que as pessoas fiquem satisfeitas connosco então a gente diz sabe que devia dizer isto mas diz aquilo que é para ficar tudo bem isso não é amor isso é covardia isso é fugir daquilo que precisa ser feito mas infelizmente é o que acontece tantas vezes nós precisamos de amigos que sejam amigos de verdade ao ponto de nos dizer as verdades que nós precisamos escutar e Jesus é este tipo de amigo Deus vem confrontar Jacó com o seu passado e vem desafiá-lo para o seu futuro Deus vem tirá-lo do conforto da mediocridade em que a esmagadora maioria da população mundial vive nós não fomos criados para isso irmãos nós fomos criados para reinar a Bíblia diz que Deus fez o homem e assim que Deus criou o homem disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra sujeitai-a dominai Deus não criou escravos irmãos ele criou a sua imagem e semelhança os irmãos acham que o Deus do universo é escravo ele criou seres com um potencial extraordinário e os colocou no mundo para refletir a sua glória a glória do ser único auto existente ele nos colocou aqui para refletir quem ele é seres extraordinários capazes de reinar de governar de sujeitar e quem era Jacó qual era a sua especialidade que vida ele tinha vivido até aqui uma vida de quem assumia a responsabilidade ele era um verdadeiro rei ele reinava ele governava ele exercia comando com uma autoridade reconhecida e nós olhamos para os episódios da vida de Jacó e percebemos que ele tinha vivido tudo menos o ideal da criação de Deus seu nome significava enganador Jacó enganador terrível não é? cada vez que alguém chamava o Jacó ele era lembrado do seu nome imagina irmãos ó enganador a gente tem que conversar ó trapaceiro nós temos que tratar aqui um assunto ó vigarista vem almoçar ó vilhaco estava à sua procura os irmãos já imaginaram que drama este indivíduo constantemente ouvir isto desde pequenino cada vez que o chamavam era isto que estavam a dizer vigarista enganador trapaceiro que derruba os outros o que pega no pé do outro anda cá Jacó 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 e tanto ouvir irmãos ele incorporou o nome irmãos há poder há poder no nome por isso o povo de Deus no antigo testamento tinha tanto cuidado na escolha dos nomes para pôr nos seus filhos estes nomes eram votos mas eram também proféticos eram desejos dos pais para os filhos eles não colocavam nome porque o jogador de futebol fulano tal da equipa tal era um nome engraçado eu vou colocar não irmãos eles escolhiam um nome com significado para que esta criança pudesse ter um viver de acordo com este significado e este rapaz recebeu um nome com significado muito ruim e ele aceitou o papel ou se aceitou ah ele era ele era bom em ser enganador a história dele é uma história de trapaças atrás de trapaças ele engana o irmão mais velho para ficar com a primogenitura não é? ele fez aquele aquele cozido de lentilhas o irmão vem esfomeado do campo e ele suborna o irmão e com um prato de lentilhas ele compra a primogenitura é enganador Jacó ele engana o pai cego oi que coração o pai é cego e ele veste-se com as roupas do irmão com o cheiro do irmão ele mente usando o nome de Deus para enganar o pai ele vai enganar o sogro através da maneira como o rebanho está a ser dirigido para que a sua riqueza possa continuar a aumentar e esses irmãos são apenas os grandes enganos que nós lemos no texto dos mais importantes com as pessoas que eram mais próximas o irmão acha que alguém que é incapaz de enganar um pai idoso cego como é que fazia com os outros? oh irmãos era uma vida de vigarice o indivíduo era bom mesmo era enganar em esquemas atrás de esquemas tramóias e agora ele montou mais um esquema o irmão dele vem aí com 400 homens e ele está a tremer ele está cheio de medo e ele pensa o Isaú quando eu me separei dele há muitos anos atrás ele disse eu vou-te matar e agora ele vai cumprir meu pai já agora não escape situação agora dramática ele monta mais um esquema lendo o texto nós vemos ele vai preparar vários presentes para dar ao irmão subornos para dar ao irmão a ver se amansa o irmão vai dando um presentinho aqui e mais um ali até chegar finalmente à cara dele para ver se consegue mas desta vez ele tem medo irmãos ele tem medo e ele acha que é capaz do esquema não funcionar ele chegou ao fim dos seus esquemas e o texto diz uma coisa extraordinária irmãos veja lá outra vez o seu irmão tem a sua Bíblia aberta eu pedi que deixasse aberta diz assim e lutava com ele um homem até ao romper do dia o senhor lutou com ele até amanhecer o senhor não desistiu irmãos que maravilhoso nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não desiste você já tentou mudar alguma coisa em si mesmo e desistiu ao fim de pouco tempo todos já tentamos não é resolução de fim de ano novo ano vai começar a partir do dia 1 de janeiro isto vai ser diferente no dia 1 a coisa corre bem no dia 2 a coisa corre bem no dia 3 não foi 100% mas calma isto ainda estamos iniciando o ano lá pelo dia 7 ou 8 a gente já nem lembrou o que é que disse nem um mês a gente consegue cumprir já lhe aconteceu de alguém dizer assim não vou estar consigo vou te ajudar a tratar desta situação mas depois quando a pessoa viu que o problema era mais complicado dava bastante mais trabalho ficou pelo caminho é que mudar pessoas irmãos é tarefa árdua trabalhosa demorada não há muita gente que tem estômago para isso mas Deus não desiste irmãos Ele não desiste Ele luta luta com Jacó até quando é necessário até o amanhecer e veja o resultado tem a Bíblia aberta vamos para o versículo 25 vendo este que não podia com ele tocou-lhe na articulação da coxa deslucou-lhe a junta da coxa de Jacó na luta com o homem disse este deixa-me ir pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe pois como te chamas ele respondeu Jacó então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó diz Rob como te chamas respondeu-lhe porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali aquele lugar chamou Jacó Peniel face de Deus e disse vi Deus face a face e a minha vida foi salva nasceu-lhe o sol quando ele atravessava a face de Deus e manquejava de uma coxa por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril Jacó era um enganador teimoso persistente era manhoso mas Deus venceu pelo cansaço e quando o Senhor dobrou Jacó converteu um trapaceiro convencido da superioridade dos seus esquemas um homem atrevido e arrogante orgulhoso de um passado de enganos num homem que cria desesperadamente a benção de Deus eu não te deixo ir enquanto não me abençoares abençoa-me eu não te largo enquanto não me abençoares até que ponto temos desejado o Senhor desejado verdadeiramente irmãos verdadeiramente o salmista falava do seu desejo do Senhor como a coxa não é o brama pelas águas no deserto nós gostamos das bênçãos claro nós apreciamos as coisas da igreja mas temos realmente buscado ao Senhor nós temos lutado pela unção nós temos clamado pela plenitude do Espírito Santo Jacó começara a sua viagem para o Oriente muitos anos antes em Betéu ali ele nem sequer sabia que Deus estava com ele dormiu à noite usou uma pedra como travesseiro e durante a noite teve uma visão do Senhor e quando acordou disse Deus estava aqui eu não sabia e ele faz uma oração eu devia dizer não ele não faz uma oração ele faz uma barganha lembra-se da oração de Jacó? é uma barganha com Deus se tu me abençoaste tu estiveres comigo se tu me protegeste tu me fizeres prosperar eu dou tudízimo ui irmãos essa oração de Jacó calha muito bem em muitas igrejas modernas a oração barganha a oração negociação com Deus eu vou ser teu ser fiel se tu me abençoares e tomares conta de mim aqui irmãos aqui é diferente aqui não há barganha aqui ele ele sabe que ele precisa do Senhor ele sabe que a vida dele de enganos não funciona ele sabe que o passado dele o marca e ele carrega estas manchas ele precisa de Deus e ele diz eu não te largo enquanto não me abençoares e o Senhor pergunta-lhe como é que te chamas? a pergunta é retórica irmãos é assim é Deus Deus sabe todas as coisas então Deus não sabia que ele era Jacó mas se Deus sabia que ele era Jacó porque é que Deus pergunta? não já reparou? a quantidade de perguntas que há na Bíblia que Deus faz ao homem que Deus sabe perfeitamente a resposta mas ele pergunta mesmo assim é porque quando Deus pergunta irmãos não é porque ele não saiba quando ele pergunta é para nós ele pergunta porque nós precisamos da pergunta e nós precisamos pensar na resposta a pergunta é para nos levar a avaliar a nossa história a nossa situação o nosso passado lembre-se só algumas delas por exemplo começa lá no jardim Deus vem ter com Adão ao jardim e diz Adão onde estás? lembram-se? está lá em Gênesis 3 então Deus não sabia onde é que Adão estava irmãos Deus não sabia Deus sabia onde é que Adão estava então porquê que Deus pergunta? a pergunta de Deus a Adão no fundo é esta ó Adão ó Adão olha quem eu fiz olha quem foi que eu criei e olha onde é que tu estás agora onde é que tu estás Adão? escondido por trás das árvores com uma folha de figueira a cobrir o teu corpo ó Adão para e pensa homem o que é que fizeste da vida? onde é que tu estás? Elias ficou deprimido fugiu de Deus entrou numa caverna e o Senhor veio com ele e disse assim Elias o que é que tu fazes aqui? o que é que estás aqui a fazer? irmãos será que Deus não sabia o que é que se passava com Elias? Deus não sabia a ameaça de Jezabel Deus não sabia a depressão de Elias Deus não conhecia o coração dele o que Deus está a dizer a Elias é eu tenho andado contigo tu tens sido um profeta como a terra nunca viu da tua oração eu fiz chover fogo do céu o que é que estás a fazer escondido numa caverna? tu deste uma palavra e ficou sem chover durante três anos e meio enquanto não falaste novamente não caiu um pingo na terra eu protegi-te junto ao ribeiro mandando corvos trazer-te carne e pão todos os dias tu ainda tens dúvida sobre o meu poder o que é que estás a fazer escondido numa caverna quando tu és o meu profeta e tens trabalho para fazer? quando o Senhor foi ter com Saulo de Tarso derrubou-o do cavalo e perguntou Saulo por que eu me persegues? então Deus não sabia porque é que Saulo perseguia a igreja? será que ele não conhecia o coração raivoso e fanático deste fariseu? Deus está a perguntar a Saulo Saulo, presta atenção no que estás a fazer o que é que estás a fazer? já percebeste o que é que estás a fazer? essa é a tua religião? essa é a tua devoção a Deus? este é o caminho que tu tens que seguir? este caminho de violência? de ódio? de raiva? de perseguição? presta atenção no que é que estás a fazer? o Senhor pergunta o nome a Jacó para que Jacó possa avaliar o seu passado a sua forma de viver as opções que fez da vida e o lugar onde estas opções o levaram olha, escolheste viver assim? olha onde é que tu estás agora? o fundo da pergunta é quem é que tu és, ó Jacó? não é quem os outros acham que tu és porque tu não és aquilo que os outros veem e acham quem você realmente é? e é extraordinário, irmãos olha o que o texto diz e a resposta que Deus dá a Jacó é enganador? não tu não vais ser mais conhecido como enganador a partir daqui o teu nome vai ser Israel príncipe de Deus príncipe de Deus o trapaceiro sai do encontro com o Senhor como príncipe de Deus Deus nos criou para uma vida de triunfo e glória, irmãos foi a vida que ele nos criou para ter porque ele nos fez à sua imagem nos deu esse potencial extraordinário ele nos resgatou em Jesus para que nós possamos voltar a este potencial que nós perdemos por causa do nosso pecado por causa da nossa separação todos pecaram e estão separados da glória de Deus mas em Cristo nós somos resgatados para viver novamente aquilo que o Senhor tem para nós a ação do Espírito Santo em nós deve provocar o fruto que é próprio da vida de alguém que copia na sua vida a vida de Jesus uma vida que marcou a história uma vida que alterou o calendário o mundo da maneira como nós o conhecemos antes e depois de Cristo porque quando aparece Cristo, irmãos a história não fica a mesma não é a história de Israel não é a história da Palestina não é a história do Império Romano é a história da humanidade inteira dividiu não pode ser igual e nós somos chamados a copiar Jesus a viver vidas que são marcantes que fazem a diferença agora há alguém há alguém que conhece perfeitamente o potencial que nós temos no Senhor é o nosso inimigo o adversário sabe e ele treme ele sabe aquilo que um homem ou uma mulher verdadeiramente entregues nas mãos de Deus podem representar ele sabe que estes príncipes do Senhor podem fazer a diferença e por isso, irmãos ele trabalha ele nos enche de atividades ele nos inquieta com ansiedades ele nos cobre com tentações ele nos oferece prazeres distrações tudo para nos desviar de andar com Deus de buscar a bênção de ser o que o Senhor espera e deseja de nós mas nós não precisamos aceitar a proposta do inimigo porque o Senhor nos deu liberdade para nós optarmos e escolhermos o que nós podemos fazer é fazer a escolha que a palavra diz que está em nós de estar com o Senhor o que é que pode acontecer se nós tivermos a ousadia de estar a sós com Deus e permitir que Ele nos confronte e lute connosco como fez com Jacob para mudar o nosso passado o que é que pode acontecer se nós orarmos verdadeiramente com paixão e dissermos ao Senhor eu não vou embora enquanto não me deres a bênção eu quero a unção eu quero a planitude do Espírito eu não quero viver uma vidinha de aparecer de vez em quando na igreja eu quero ser cheio do teu poder eu quero viver a tua glória eu quero refletir quem tu és o que é que vai acontecer se nós deixarmos que o Senhor nos diga quem nós somos a palavra diz desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos nem se percebeu nem com olhos se viu um Deus que além de ti que trabalha para aqueles que nele espera o mundo precisa e espera para ver a diferença não fuja do tempo essencial e abençoado de estar a sós com Deus busque a sua face não receie o confronto do Senhor quando Ele luta connosco Ele luta para o nosso bem não tenha receio de que Ele lhe diga aquilo que talvez seja difícil de ouvir mas que nós precisamos ouvir para entender que o Senhor quer mudar aquilo que tem sido o nosso passado e que não pode ser o nosso futuro Ele quer transformar aquilo que nós somos deixe que o Senhor molde deixe que o Senhor abençoe deixe que o Senhor lhe diga quem você verdadeiramente é aos olhos Dele surpreenda-se alegre-se celebre a diferença daquilo que é a vida que nós temos vivido e aquela que nós podemos viver quando nós deixamos que o Senhor toque podemos até sair mancando mas saímos príncipes que fazem a diferença nesta vida que nós temos aqui que a palavra do Senhor possa ser usada pelo seu Espírito Ele conhece a situação de cada um dos irmãos que eu não conheço mas que o Espírito do Senhor possa usar esta palavra para nos desafiar que não seja apenas um desafio que de alguma maneira nos marca num culto e que depois nós saímos e daqui a bocadinho no almoço já nem lembramos mais isto é o que o inimigo quer ele vai ficar feliz se ele conseguir que seja assim que este desafio possa aquecer a nossa alma o nosso coração só esconder só esconder do outro lado do Val lutando pela benção sendo renomeado pelo Senhor para uma vida de vitória o cantico que nós vamos cantar fala sobre isto ao Senhor vem-me dirigir eu quero te seguir quero te honrar e o teu amor ao mundo mostrar eu convido os irmãos a ficarem de pé para nós podermos cantar quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e o seu amor e não me lembro vou refletir os tuas ordens eu quero cumprir oh Senhor vem-me dirigir com fervor quero-te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar quero louvar e ouvir o Senhor o seu Espírito libertador todo o pecado já confessar tudo o que tenho de dedicar oh Senhor vem-me dirigir com fervor quero-te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar quero falar e seguir ao Senhor ao seu Espírito consolador no seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir oh Senhor oh Senhor vem-me dirigir com fervor quero-te seguir quero-te seguir pedir aos irmãos algo a respeito do próximo domingo próximo domingo nós vamos voltar a fazer algo que estamos há alguns meses sem fazer e que nos tem feito falta não é? é o ensino do Senhor é uma ordem de Jesus e nós precisamos cumpri-la a ceia do Senhor ímos à mesa é claro nas circunstâncias atuais não é correto ou não será a orientação que nós tenhamos a distribuição como habitualmente é feita ou seja os diáconos andarem pelo salão isso poderia trazer algum risco então foi pensado e preparado uma maneira de nós partilharmos da ceia sem estes riscos mas eu preciso então de duas coisas da parte dos irmãos primeiro se o irmão vai vir no próximo domingo e vai participar da ceia eu preciso que faça a sua inscrição e que informe a irmã Rebeca de que vai participar da ceia para nós podemos saber quantos digamos kits precisam ser preparados para cada pessoa que vai participar da ceia quando o irmão chegar vai estar pronto para que o irmão possa tirar os elementos e sentar-se a ceia vai ser feita no início do culto para evitar algum tipo de dificuldade ou algum acidente digamos assim com os elementos mas nós precisamos saber quem são então preciso que o irmão se inscreva e informe se vai participar da ceia segundo a ceia vai ser feita tanto no culto das 10 quanto no culto das 11 e meia para que ninguém possa dizer ah o meu culto não tinha a ceia vai ser para os dois mas eu preciso que os irmãos cheguem cedo o irmão já entendeu que há um processo demora um bocadinho para entrar há alguma distância o irmão tem que desinfetar tem que saber o local tem que ser encaminhado e demora um bocadinho se nós começarmos o culto às 11 e meia e que vamos começar pela ceia o irmão chegar às 11 e 45 quando chegar aqui dentro a ceia já foi então preciso que o irmão chegue antes para que quando chegar a hora de começar o culto que nós vamos começar com o tempo da mesa do Senhor o irmão já esteja aqui presente então eu peço que faça um esforço venha mais cedo então estas duas coisas inscreva-se informe-se venha para participar e chegue com a devida antecedência por último lembrar aos irmãos que na saída nós devemos evitar as aglomerações ali fora domingo passado o pastor falou o pastor não é profeta vou repetir mas depois que os irmãos saíram às 11 e meia estavam lá fora passou um carro da polícia devagarinho para dar uma olhada não é por causa disso irmãos nós não estamos com medo de ninguém passar e dar uma olhada nós temos que fazê-lo porque é a lei porque é o que está orientado então vamos evitar se o irmão precisa falar com alguém e ainda bem que o faça mas não vamos ficar todos ao molho não é a rua é grande puxa alguém para o outro lado avança um bocadinho vá ali para o centro mas dê espaço para que nós não falhemos aquilo que tivemos o cuidado de cumprir aqui dentro quando nós estivermos lá fora que o Senhor continue a abençoar o seu domingo daqui a bocadinho às 4 nós teremos reunião de oração depois às 5 horas teremos escola dominical às 6 e meia haverá transmissão do culto que passou às 10 ou seja ainda há muitas oportunidades do irmão participar e receber o ensino da palavra de Deus na sua vida pai nós te agradecemos porque tu és um Deus que não desistes de nós e esta graça extraordinária pai de limpar o nosso passado de mudar aquilo que tem sido ó Senhor dá-nos paixão pela tua pela tua presença em nós ajuda-nos pai a entender a necessidade de clamar pela tua bênção de gastar tempo para que tu possas mudar em nós aquilo que precisa ser mudado nós queremos ser quem tu queres nos nomear queremos Senhor viver esta vida que tu preparaste para nós nós te rogamos isto com sinceridade reconhecendo que não somos sequer capazes de chegar à tua presença mas o fazemos em nome de Jesus Amém 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 Amém